Tenha cuidado Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Existe crente na igreja que fala mal do pastor Confessa muito no culto e não gosta de cantor Ele não paga as ofertas, nem o dízimo do Senhor Como eu só canto exortando, eu vou logo procurando se tem a paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Mulher que corta o cabelo, que tiram as sobrancelhas Coça esmalto nas unhas, tomando a santa ceia Tomando banho de praia, que bronzeadas ficou Não mora um jovem descrente, não mora um jovem descrente Olha esse tipo de gente, não me dê paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Existe cantor casado, fingindo de solteirão E vai cantar nas igrejas, tira aliança da mão Enganam a mocidade, da igreja do Senhor Olha esse tipo de gente, tem um gesto diferente pra dar a paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Tenha cuidado igreja, tenha cuidado pastor Precisa ter cuidado com o crente desmantelado dando a paz do Senhor Tchau, tchau